Convido o vereador Sérgio Martucci para assumir a cadeira de secretário, para secretar essa sessão de hoje, pela falta do secretário doutor Adalberto. Apareceu aqui agora? Não podemos esperar, né? Temos que trocar. Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O vereador Tiago está fazendo o pedido de dispensa da leitura da ata. Os vereadores que forem favoráveis à dispensa, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesma e demais vereadores presentes. Obrigado. 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 Comunico aos senhores vereadores que as comissões permanentes da Câmara Municipal para o ano de 2012 ficaram assim constituídas. Pediria que o secretário Sérgio fizesse a leitura. Constituição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Aguaí para o ano de 1 de 1 de 2012 a 31 de 12 de 2012. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Presidente José Lazo Pereira de Oliveira, secretário Luiz Antônio Milanês, relator Adalberto Fascina, suplente Paulo César Gandolfi Enon. Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Presidente Adalberto Fascina, secretário Luiz Carlos Landiva, relator José Lazo Pereira de Oliveira, suplente Luiz Antônio Milanês. Comissão de Obras, Bens e Serviços Públicos. Presidente Tiago Roberto Maia de Souza, secretário Amauri Dutra dos Santos, relator Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, suplente Luiz Carlos Landiva. Eu recebi, nesse momento, alguns ofícios da secretaria dessa casa, respeito a comunicado de renúncia do cargo das comissões. Então, foram feitos cinco ofícios. O ofício do vereador Tiago Roberto Maia de Souza, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, vereador Luiz Carlos Landiva, vereador Amauri Dutra dos Santos e vereador Luiz Antônio Milanês. Eu acho que isso é um caso inédito nessa casa, nunca vi isso acontecer. Então, a gente vai continuar a reunião normal, vamos fazer a leitura dos projetos que estão dando entrada nessa noite e vamos resolver da melhor maneira possível as comissões, quem quer fazer parte ou não, porque na realidade são três comissões. Precisa ter a proporcionalidade e que todos os vereadores participam. O vereador não pode participar com mais de duas comissões, então eu faço uma pergunta. Como é que eu vou fazer as comissões se os vereadores não querem participar? Então, eu acho que isso é uma questão jurídica, nós vamos jogar para o jurídico para resolver essa situação. E a gente continua a sessão. Vão para a comissão, depois... Não, vai ter que ser formado aí. Acho que vão. Então, eu acho que vão. O que é agora? Acompanhe por aqui ou não? Não, estou vendo aqui. Não, não. Comunico aos senhores vereadores que o balancete da Câmara, referente ao mês de dezembro de 2012, está à disposição da Secretaria da Câmara. O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Ofício do Executivo. Em caminho, em regime de urgência, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio e o contrato com o CDHU e da outras providências. O prefeito pede urgência nesse projeto. Então, vou colocar o pedido em votação, pedido de urgência de projeto. Em caminho, o projeto... do Executivo... Pedido de urgência que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio e o contrato com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, e da outras providências, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência permaneçam como estão. Então, aprovado por unanimidade. E, com a ausência do vereador Adalberto, e esse projeto será encaminhado às comissões que ainda vão ser resolvidas na maior rapidez possível para que esse projeto... Se não tiver comissões, não tem hora do dia. Ofício do Executivo. Em caminho, em regime de urgência, projeto de lei que dispõe sobre a desafetação do imóvel urbano de uso especial que especifica. Dispõe sobre a desafetação do imóvel urbano de uso especial que especifica. Está em votação ao pedido de urgência. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O projeto será encaminhado às comissões competentes. Ofício do Executivo. Encaminha, em regime de urgências, os seguintes projetos de lei. Autoriza o Executivo Municipal a realizar no orçamento vigente de 2012, conforme Lei Municipal nº 2.343, de 11 de novembro de 2011. Transposição, remanejamento ou transferência entre de elemento de despesa. Autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito suplementar especial de R$ 180 mil, pelo excesso de arrecadação, visando a implantação de serviços de monitoramento através de câmeras de segurança. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação no valor de R$ 90 mil. Os três projetos também estão em pedido de urgência do Sr. Prefeito. Então, vou colocar em votação o pedido de urgência dos três projetos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Encaminha os referidos projetos às comissões competentes. Oficio do Executivo. Encaminha, em regime de urgência, o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a participar do CEAM, Consórcio de Empreendedorismo da Alta Mogiana, nos modos previstos na Lei Federal nº 11.107, de 2005, e da Outras Providências. O referido projeto também está em pedido de urgência, que autoriza o Poder Executivo Municipal a participar do CEAM. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Encaminha o referido projeto às comissões competentes. Ofício Executivo. Encaminha, em regime de urgência, o projeto de lei que crie o fundo de reserva para levantamento de depósitos judiciais de natureza tributária e da Outras Providências. O projeto também está em pedido de urgência, que cria o fundo de reserva para levantamento de depósitos judiciais de natureza tributária. O projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade e será encaminhado às comissões competentes. Ofício do Executivo. Encaminha a cópia do balancete mensal da Prefeitura relativo ao mês de dezembro de 2011. Resposta do requerimento 118-2011 de autoria do vereador Tiago Roberto Maia de Souza, que solicitou cópias das atas e licitações e está à disposição do vereador. Resposta do requerimento 119-2011 da autoria do vereador Luiz Antônio Milianês, que solicitou informações sobre cadastramento de famílias do programa Bolsa Família. Também está à disposição do vereador. Ofício. Ofício, chefe do gabinete do ministro, substituto de Minas e Energia. Resposta à moção de repúdio nº 80-2010, de autoria do vereador Luiz Antônio Milianês, a respeito da resolução nº 414-2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que obriga as prefeituras a realizarem os diversos serviços referentes à iluminação pública. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores. Pois não? Tudo bem. Pedir para o vereador Sérgio Ginho fazer essa leitura. 28 de outubro de 2011. A assessoria parlamentar. Assunto, Câmara Municipal de Aguaí, moção de repúdio número 80 de 2010. 1. Fazemos referência ao memorando número 15 de 2011, aspar GMMME de 21 de janeiro de 2011, que encaminha o ofício 294 de 2010 da Câmara Municipal de Aguaí, Estado de São Paulo, acompanhado da moção de repúdio número 80 de 2010. 2. Informamos que a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, decidiu, em reunião pública, no dia 6 de nove de 2011, instaurar a audiência pública, com o objetivo de rediscutir a resolução número 414 de 2010, e, especialmente, o artigo 218, que estabelece os prazos para as distribuidoras comprovarem o envio de propostas de transferências dos ativos de iluminação pública para os poderes públicos municipais de sua área de concessão. 3. Nessa reunião, os representantes das prefeituras municipais solicitaram à ANEL a suspensão da obrigação de transferências dos ativos. Os prefeitos apontam falta de condições financeiras dos municípios para arcar com a manutenção da infraestrutura de iluminação pública. 4. Entretanto, um levantamento realizado pela ANEL, em junho passado, demonstra que 63,8% dos municípios do país já responde pelos ativos, enquanto nos 36,2%, restante, a transferência ainda precisa ser efetivada. 4. Com a transferência dos serviços de iluminação pública, que engloba um projeto em plantação, expansão, instalação, manutenção e consumo de energia, a ANEL procurou diminuir os custos para o consumidor, já que a tarifa é a mais cara quando os ativos pertencem às distribuidoras. 5. Além disso, a Constituição Federal, de 1988, definiu que a iluminação pública é de responsabilidade do município, e, para isso, permite a cobrança da contribuição de iluminação pública. 5. A audiência pública, número 49 de 2011, deixa suspenso o prazo para a transferência dos ativos estabelecidos pela resolução número 414 de 2010, Para discutir essa questão específica, foram programadas quatro sessões presenciais nas capitais Manaus, em 19 de 10 de 2011, Recife, em 4 de 11 de 2011, São Paulo, em 17 de 11 de 2011, Belo Horizonte, 24 de 11 de 2011. O prazo para contribuições é de 9 de 9 de 2011 a 9 de 12 de 2011. 6. Os interessados em contribuir com o processo de transferência dos ativos podem enviar as propostas para o endereço eletrônico anel.gov.br. 6. As contribuições também podem ser enviadas pelo fax 61-2192-8839, ou para o endereço do anel, quadro 603, módulo 1, Brasília, Distrito Federal. 7. Atenciosamente, Hildo Wilson Gruttner, Secretário de Energia Elétrica. 8. Convite, Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista. 8. Para a solenidade de abertura do Centro, Escola de Paraquedismo, dia 11, às 10h, no Aeroporto Municipal de São João da Boa Vista. 9. Comunicados, Ministério da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, informando liberação de recursos financeiros. 9. Requerimento número 1 de 2012, Adalberto Facin e Outro, solicitando ao Executivo informações sobre o cumprimento da Lei Municipal número 2194 de 2009, que trata sobre a utilização de embalagens biodegradáveis e reutilizáveis. 10. O referido requerimento está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. 10. Requerimento número 2 de 2012, Adalberto Facin e Outro, solicitando ao Executivo informações sobre funcionários da Frente de Trabalho. 11. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. 11. Moção de Congratulações número 1 de 2012. Pois não. Pois não. Pois não. Se fizer o pedido, apesar que quem teria que fazer esse pedido era o autor, não é, Thiago? Não, pode. Dependendo do caso, pode. Entendi que posso fazer a leitura. Eu vi, inclusive, no regimento. Há casos que... Moção de Congratulação? Isso. Moção de Congratulação número 1 de 2012. Sr. Presidente, depois de muito trabalho e dedicação, o professor José Roberto Marcos Vital encerra suas atividades, por ter licenado 33 anos ininterruptos no Conservatório Carlos Gomes de Campinas, São Paulo. Uma excelente pessoa e um grande professor, um cumpridor de seus deveres, um profissional exemplar que durante sua vida não mediu esforços para que sua profissão fosse brilhante, tendo representado o nome de Aguaí em locais de excelência e tradição cultural. O professor Vital, como é carinhosamente conhecido em nossa cidade, é reconhecido pelo rigor com que sempre atuou em seu trabalho. Diante o exposto, apresento à mesa, ouvido plenário, observadas as formalidades regimentais, apresente moção de congratulação ao professor José Roberto Marcos Vital pela sua merecida aposentadoria. Requeiro que se dê o conhecimento dessa homenageado, transmitindo-lhe os cumprimentos dessa Casa de Lei pela essa brilhante conquista. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 9 de janeiro de 2012. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplauso, número 2 de 2012. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores. Ao padre Rafael Fabiano, pela posse como paroco da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar, número 3 de 2012. Vereador José Lazo Pereira de Oliveira e demais vereadores. Pelo falecimento da senhora Ignácia Martins Costa. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar, número 4 de 2012. Vereador Paulo César Gandolfi Anon e demais vereadores. Pelo falecimento do senhor João de Deus Marques, o João Lourenço. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar, número 5 de 2012. Tiago Roberto Maia de Sousa e demais vereadores. Pelo falecimento do senhor José Batista Pereira da Silva, o Grilo. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos, número 6 de 2012. Vereador Cezinha e demais vereadores. Ao professor Silvio César dos Santos Sousas, diretor do Departamento de Esporte, Recreação e Lazer. Extensiva a toda a equipe pela organização e participação. Na 13ª Taça Internacional de Futebol do Interior Paulista. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar, número 7 de 2012. Vereador Pedro Biaso Filho e demais vereadores. Pelo falecimento do senhor Rodolfo Bordin Garcia, o Quimba. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos, número 8 de 2012. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi e demais vereadores. A Igreja de Cristo Pentecostal, pela realização da primeira convenção intermunicipal com o objetivo de comemorar os 75 anos da instituição da Igreja no Brasil. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar, número 9 de 2012. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. Pelo falecimento da senhora Ana Mara Penabel Bugarelli. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar, número 10 de 2012. Vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores. Pelo falecimento da senhora Francisca de Moraes Selber. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 1 de 2012. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Estudos no sentido de conceder subvenção à União Aguaiana Protetora dos Animais, ao APA. Indicação número 2 de 2012. Vereador Cezinha. Reitera a indicação que solicitou construção de quadro de futebol de salão ou reforma do campo de futebol do bairro Jardim Primavera. Indicação número 3 de 2012. Vereador Cezinha. Reitera a indicação que solicitou reforma e melhorias na quadro de futebol localizada no bairro Montevidéu. Indicação número 4 de 2012. Vereador Cezinha. Reitera a indicação que solicitou melhorias na quadro de futebol da Vila Bom Gosto. Indicação número 5 de 2012. Vereador Cezinha. Reitera a indicação que solicitou construção de arquibancada e iluminação no campo de futebol da Vila São José. Indicação número 6 de 2012. Vereador Cezinha. Reitera a indicação que solicitou melhorias no complexo esportivo Beira Rio. Indicação número 7 de 2012. Vereador Cezinha. Reitera a indicação que solicitou melhorias na praça Divino Marreiro localizada no Jardim Santa Úrsula. Indicação número 8 de 2012. Vereador Cezinha. Solicita reajuste salarial de 15% a 20% para os funcionários públicos municipais. Indicação número 9 de 2012. Vereador Cezinha. Reitera a indicação que solicitou reforma, iluminação e construção de cobertura e arquibancada no campo Beira Rio. Indicação número 10 de 2012. Vereador Luiz Carlos Landigo. Solicita iluminação pública na praça Governador Mário Covas, localizada no bairro Vista da Colina. Indicação número 11 de 2012. Vereador José Lazo Pereira de Oliveira. Construção de Redutores de Velocidade na rua Vereador Argemiro Custódio Alexandre, bairro Jardim Monte Líbano. Indicação número 12 de 2012. Vereador José Lazo Pereira de Oliveira. Estudos no sentido de disponibilizar novamente ônibus circular no horário das 10. Indicação número 13 de 2012. Vereador Luiz Carlos Landigo. Construção de Playground na praça Vereador José Costa Nogueira, em frente ao velório municipal. Indicação número 14 de 2012. Indicação Vereador Luiz Antônio Milaneis. Solicita reparos na estrada da Laje. Indicação número 15 de 2012. Luiz Antônio Milaneis. Limpeza do terreno localizado na rua Augusto Magalhães da Cunha, no bairro Secap. Indicação número 16 de 2012. Vereador Luiz Antônio Milaneis. Recapeamento da pista de asfalto interna no Parque Interlagos. Indicação número 17 de 2012. Vereador Luiz Antônio Milaneis. Reparos nas calçadas em toda a extensão da Avenida Presidente Castelo Branco. Indicação número 18 de 2012. Vereador Luiz Antônio Milaneis. Limpeza do terreno localizado no final da Avenida Miguel Biaso. Indicação número 19 de 2012. Vereador Luiz Antônio Milaneis. Reparos no muro de arrimo da linha Férrea, na Avenida Presidente Castelo Branco, na altura do número 469. Indicação número 20 de 2012. Vereador Amaury Dutre dos Santos. Construção de valetas para escoamento de água. Indicação número 21 de 2012. Vereador Amaury Dutre dos Santos. Instalação de playground na praça em frente à rádio interativa. Indicação número 22 de 2012. Vereador Luiz Antônio Milaneis. Reparos no meio fio da rua Mário Moro, no bairro Dona dos Anjos Macedo. Indicação número 23 de 2012. Vereador Luiz Antônio Milaneis. Reitera a indicação que solicitou reajuste salarial para os funcionários públicos municipais. Indicação número 24 de 2012. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Intercessão junto ao Departamento Municipal de Educação e de Esporte, Recreação e Lazer, visando implantar o projeto Merenda nas Férias em Aguaí. Presidente, gostaria que fosse lido na ímã. Indicação número 24 de 2012. Assunto Intercessão junto aos Departamentos Municipais de Educação e de Esporte, Recreação e Lazer, visando implantar o projeto Merenda nas Férias em Aguaí. Sr. Presidente, a alimentação escolar é um direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado. A distribuição da alimentação escolar para os alunos da educação básica pública ocorre, obrigatoriamente, nos dias letivos previstos no calendário escolar. Porém, há muitos alunos carentes que não têm uma alimentação balanceada dentro de casa. Sabendo do quanto a merenda escolar é necessária para suprir as necessidades nutricionais de muitos alunos da rede municipal. Durante as férias, é necessário que se dê continuidade ao oferecimento da merenda aos estudantes. Isso porque os hábitos saudáveis de alimentação devem ser praticados desde a mais tenra idade. Pois é nesta fase de vida que as crianças mais precisam dos nutrientes contidos nos alimentos. Com o consumo adequado desses nutrientes, elas terão um melhor desempenho escolar e mais facilidade de assimilar o que é ensinado em sala de aula. Dessa forma, o entendimento é maior e o aprendizado acontece naturalmente e com mais eficácia. Assim, a garantia do fornecimento de merenda escolar na rede municipal de ensino, também nos períodos de férias, é fundamental para o desenvolvimento e crescimento das crianças. Muitos municípios já implantaram com sucesso esse projeto, denominado Merenda nas Férias, exemplo disso é a cidade de Lins. Que realizou, neste ano, a 11ª edição do projeto, conforme release e fotos em anex. Diante do exposto, indico ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto aos Departamentos Municipais de Educação e de Esporte, Recreação e Lazer, envie de estudos e esforços visando implantar em Aguaí o projeto Merenda nas Férias. Sala das Sessões, vereador João Silva, 31 de janeiro de 2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi. Indicação número 25 de 2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi. Indicação número 26 de 2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi. Construção de mais uma quadra de vôlei de areia, com iluminação no Parque Interlagos. Indicação número 28 de 2012, vereador Luiz Antônio Milanês. Limpeza da calçada da rua Antônio Polete, próximo ao Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi. Indicação número 29 de 2012, vereador Luiz Antônio Milanês. Limpeza geral na área onde estão localizados os postos semertesianos do bairro dos Anjos Macedos. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Com a palavra, vereadora Mauri. Boa noite, mesa diretora, nobres vereadores, senhoras e senhores presentes, ouvintes da internet. Vou fazer um comentário aqui sobre duas indicações que eu fiz. Se tiver algum ouvinte aí, através da internet do bairro Jardim Aeroporto, eu fiz uma indicação aqui para o senhor prefeito, para ele providenciar a construção de valetas para escoamento de água. Agora, na época das águas, percebe-se que intensificou a aglomeração de água naquele bairro. Não só internamente no bairro, como também na chegada do bairro. Existe um desnível ali no asfalto e acaba trazendo junto com a terra outras impurezas. Então, ali é necessário fazer uma valeta e já estudar a viabilidade e fazer uma análise em todo o bairro e ver quais são as ruas que necessita fazer essa valeta para viabilizar o escoamento de água. E também para os moradores do bairro Vista da Colina, se tiver alguém ouvindo, eu estou pedindo aqui para o prefeito estudar a possibilidade da instalação de um playground na praça em frente à rádio interativa. Na frente da praça, tem um espaço físico muito grande ali, um círculo. Eu acredito que o vereador Luiz Carlos Landiva fez uma indicação no ano passado muito boa, por sinal. Vereador Luiz Carlos Landiva. Fez uma indicação no ano passado, se eu não me engano, para que seja providenciado o calçamento no centro daquela praça. Uma indicação importante do vereador Luiz Carlos Landiva, que a gente reforça aqui, talvez seja até necessário fazer uma reiteração, porque ali o pessoal acaba não dando a volta, porque é mais fácil cortar, lógico, sem dúvida, ali o meio da praça. Seria interessante fazer um calçamento ali, porque em época de chuva fica muito barro. E nessa mesma linha de raciocínio, aproveitando, pedindo para o prefeito e instalar um playground, um parque naquela praça, que também é muito espaçosa e tem uma população muito carente. Ok? Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Tiago. Boa noite a todos, senhor presidente, senhoras e senhores, público da internet, boa noite. Só gostaria de comentar uma indicação que eu fiz aqui, no sentido da prefeitura, conceder uma subvenção ao APA. Essa unidade, a UAPA, que é a Unidade Aguaiana Protetora dos Animais, vem fazendo um belíssimo trabalho aí na cidade há muito tempo, com recursos próprios, com pedidos de doação, com a ajuda da municipalidade, da população, e é um custo muito alto. Então, a exigação de utilidade pública, que já foi decretado, tem a lei municipal número 2033, de 2006, e essa entidade até agora não recebeu nenhuma subvenção no sentido aí da prefeitura ajudar. Então, eu estou pedindo ao senhor prefeito, que envie de estudos, né, para que possa ajudar um pouco esse grupo aí, que faz um belíssimo trabalho com os animais. Obrigado a todos. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Como não temos mais vereadores para fazer uso da palavra, passaremos as explicações pessoais. Então, vamos suspender a sessão por tempo para a gente resolver esse negócio das comissões. Um governo de trabalho e um governo de... É, realmente, tem uma cara aqui, né? Tem uma taquinha aqui, né? Pode ser votado, né? Não, eu vou votar. Renunciando os trabalhos, a gente passaria a ordem do dia, que teria três projetos, três requerimentos a ser votado. Os três de autoria do vereador Adalberto Fascina. E... De acordo com o artigo 116, o presidente da Câmara Municipal, conforme o caso, não aceitará a proposição que seja apresentada por vereadores licenciado, afastado ou ausente. Então, no caso, os três requerimentos do doutor Adalberto ficam para ser votados em outra ocasião. Passaremos agora às explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Vereador Amaury. Senhor presidente, senhoras e senhores, gostaria só de fazer um comunicado aqui de um assunto que foi falado antes do encerramento do exercício com relação ao grupo Santa Cruz, né? Houve uma reivindicação dos moradores do município de que o ônibus do grupo Santa Cruz tinha parado de adentrar a cidade e vir até a rodoviária local em determinados dias da semana, né? Então, de acordo com esse ofício aqui, encaminhado para o prefeito, assinado pelo gerente comercial Ricardo Vieira Vilaronga, resposta ao ofício número 691-2011, aos cuidados do prefeito municipal, doutor Gutenberg e Adrien de Oliveira. Pesado prefeito, em resposta ao ofício em epígrafe, informamos que o horário de 4 horas e 45 minutos, linha Mococa-SP, que passa em Aguaí diariamente às 6 da manhã, está programado para ser operado regularmente nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. Aproveitamos o ensejo para apresentar a vossa senhoria aos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Então, foi feito um pedido pelo vereador Cezinha e por mim aqui, no qual recebemos aqui o gerente da região do grupo Santa Cruz e, felizmente, está aqui a resposta. Lógico que não é o ano todo, mas conseguimos, pelo menos durante o mês de janeiro, que já se encerrou, fevereiro que está começando agora, a mantença dessa linha aí para ajudar a população. Então, a gente pede aqui para a população, para quem estiver ouvindo, que fiscalize se verdadeiramente isso estará acontecendo e se porventura eles não estiverem honrando esse compromisso, que procure o vereador Cezinha, que me procure para que a gente tente novamente interceder. No final do mês de fevereiro, eu e o vereador Cezinha vamos tentar novamente falar com esse gerente da Santa Cruz para ver se a gente consegue adiar a mantença dessa linha aí por mais alguns meses. A alegação deles é que tinha poucas pessoas, duas, três, quatro pessoas que acabavam pegando ônibus aqui na rodoviária nessa data e o custo-benefício para o grupo Santa Cruz não estava sendo interessante. Conversamos, levamos ao conhecimento do presidente do grupo Santa Cruz que atendeu muito bem e atendeu ao anseio aí da altura dos pedidos. Antes de finalizar, só com relação à renúncia das comissões, a intenção jamais é inviabilizar o andamento do serviço dessa Casa de Leis, que se inicia nessa sessão de hoje, mas sim de fazer justiça com relação à proporcionalidade. É óbvio que cada um analisa de uma forma. Tem que se analisar o aspecto de situação oposição. Nós temos aqui nessa Casa de Leis, o PSDB aqui, tem três vereadores, três, vereador Luiz Antônio Milanes, vereador Luiz Carlos Landiva, vereador Paulo César Gandão Fianão. Temos o PMDB, que tem dois vereadores, representado pelo vereador Pedro Bias Filho e o Adalberto Fassina. Temos o PTB, com dois vereadores, representado pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza e o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. E temos o PDT, representado pelo vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e o PPS representado por mim. Então, o regimento interno diz em fazer proporcionalidade. A gente entende que a proporcionalidade não é com relação à quantidade de vereadores de uma determinada legenda partidária. A gente entende, a gente entende que essa proporcionalidade é com relação às legendas partidárias. Então, felizmente, a gente sentou, conversou nos bastidores, em função da ausência do vereador Adalberto Fassina, não deu ainda para bater o martelo, para finalizar esses ajustes, mas o senhor presidente, o vereador Bil, vai falar com ele aí, na intenção de aparar essa aresta aí e resolver isso da melhor maneira possível. Ok? Boa noite a todos. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Tiago. Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Gostaria de fazer um comentário aqui a respeito da comissão permanente de negociação de trabalho. Nós temos uma reunião amanhã aqui no prédio da prefeitura, eu e o vereador Luiz Antônio Milanês fazemos parte dessa comissão. Essa, já tivemos uma reunião no mês de janeiro, onde foi negociado, foi uma das pautas do ato da reunião, foi o aumento de salário dos servidores públicos. Então, naquela oportunidade, naquela reunião, nós dois, os dois membros, os dois vereadores dessa casa, fizemos um ofício para protocolar nessa reunião e foi entregue ao senhor presidente da comissão. E em nome de todos os vereadores também, eu acho que todos eles concordam com o que eu vou falar aqui. Solicita reajuste salarial para os funcionários públicos municipais. Sr. Presidente, considerando que o artigo 2º da Lei Municipal nº 1.311, de 2 de maio de 1989, institui como data base o mês de janeiro para o reajuste dos salários dos funcionários municipais, considerando que a Lei nº 2.243, de 30 de março de 2010, concedeu reajuste salarial aos funcionários públicos municipais somente no mês de abril daquele ano, deixando de observar que o mês de janeiro é a data base constante da Lei acima mencionada. Considerando que essa atitude da administração vem causando grande descontentamento entre os funcionários municipais, que atualmente esperam e contam com o reajuste dos salários para os ajustes de suas despesas e das necessidades básicas do dia a dia. Diante do exposto, solicitamos a Vossa Senhoria que interceda junto ao Sr. Prefeito Municipal para que envide estudos e esforços no sentido de encaminhar para essa Casa de Lei projeto de lei que conceda reajuste salarial de 20% para os funcionários públicos municipais a partir do mês de janeiro de 2012. Atenciosamente, vereador Tiago Alberto Maia de Souza, vereador da Comissão Permanente de Negociação de Trabalho e Luiz Antônio Milianês, vereador membro da Comissão Permanente de Negociação Coletiva de Trabalho. E creio eu que todos os vereadores aqui também concordam com isso. Então, amanhã, é só para título de informação, amanhã nós temos a segunda reunião aqui no prédio da Prefeitura às três horas da tarde. Nós vamos ter a resposta de como que ficou esse aumento, se vai ter esse aumento, que valor que é essa porcentagem e a gente solicitou também algumas documentações no Departamento de RH no sentido de a gente analisar a folha de pagamento e tudo mais. Então, gostaria só de informar isso. Outro assunto que eu gostaria de falar é a respeito dessas lixeiras que foram colocadas aqui em pontos estratégicos da cidade. uma tem aqui no Parque Interlagos, tem outra lá na dos Anjos, na esquina dos Anjos, em frente ao cemitério, dois. Se eu não me engano, tem uma perto da PAE. Essas lixeiras precisam ser analisadas pela Prefeitura qual o critério de retirada desse lixo. E quem pode jogar lixo lá? Se é o pessoal da limpeza da Prefeitura que passa ali, limpa e coloca o lixo na lixeira, aí vem o caminhão e tira, exemplo aqui do Interlagos. Se é o pessoal que está passando na rua, joga o lixo ali, o lixo que está ali, uma latinha, alguma coisa. Ou se é a população que pega o seu lixo de casa e leva na lixeira e coloca lá o lixo doméstico dele e coloca na lixeira. Porque eu vi, eu presenciei segunda-feira o cara parar com o carro lá, abrir seu porta-mala, tirar cinco, seis sacos de lixo, lixo fedido, lixo de casa, lixo, sei lá o que tinha lendo, lixo jogar naquela lixeira. Então, se é assim, precisa ser analisado e ver qual é o sentido. A lixeira da dos anjos está uma porcansa, tem foto na internet, tem coisa, nossa, está uma anarquia a lixeira da dos anjos. Precisa ser analisado isso, como que vai resolver essa situação aí dessas lixeiras. A intenção foi boa, colocar essas lixeiras lá, mas precisa ser executado de melhor maneira possível. Obrigado a todos. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Nada mais havendo se tratado, sobre a proteção de Deus, eu agradeço o conhecimento de todos, convoco para a próxima sessão e encerro a presente. Obrigado. 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 Obrigado.